Mas antes de eu passar o recado que a Bonita mandou para os bolsonaristas, eu não sei se ela tem esse alcance com os bolsonaristas, eu resolvi aqui transmitir a mensagem dela, já que a mensagem é para os bolsonaristas. Mas antes disso, eu quero mostrar o que a nossa maravilhosa imprensa andou fazendo. Vamos lá, a galerinha do bem aqui da Rede Esgoto. Aquela galerinha que não gosta, que tira em sarro da aparência deles, porque isso não é politicamente correto. Eu acho que eles estavam meio sem pauta, sem assunto, e resolveram o zombar da aparência das pessoas. Vamos dar uma olhada aqui. Eu quero para a Eliane, mas quero botar uma imagem que o Edu disse que me ajudou aí agora para perguntar para a Eliane. O que esse pessoal todo tem em comum aí, Lili? Esse cabelo, né? Ou desse cabelo, né, Lili? Descabelo. Sabe de uma coisa? Descabelo tenho eu. Eu fiquei pensando assim, gente, por que que todos esses camaradas da direita têm um cabelo esquisitão? Eu vou mostrar aqui agora um cabelo, esse cara aqui é de direita. Será que esse cara é de direita? Eu acho que ele é de direita, hein? Ele é um infiltrado, porque eu acho que o cabelo, segundo eles, né, esse cabelo aqui é de alguém de direita, hein? Vocês conhecem esse cara aqui? Não sei. Eu acho que ele é da direita, mas vamos lá. Vamos continuar aqui com a zombaria. É porque eu olho para o Donald Trump sem nenhum preconceito, desculpem. Sempre daqueles... Não, sem preconceito, sabe? Tipo assim, eu te acho gorda, mas sem preconceito. Não sou gordofóbico. Só te acho gorda. Mas eu digo assim, mas o que que pode levar a sério o Donald Trump com esse cabelo, que é um cabelo absurdo, né? E quem vai levar a sério um comentarista que tem esse cabelo aqui? Esse cara a gente tem que levar a sério, é isso? Esse... Olha a cara desse cara, velho. Esse cara aqui é um cara que tem que ser levado a sério. Agora, um cara que é... Foi presidente da maior nação, a nação mais poderosa do mundo. Esse cara você não deve levar a sério. Esse aqui, então, que fez um feito histórico na Argentina, você não tem que levar a sério. Quem você tem que levar a sério é este cara aqui. Tudo que esse cara aqui fala, você tem que levar a sério. Vamos lá. E agora você vê esse Wilders, sei lá, da Holanda? Você vê esse Milley? Você vê o Canadense também? Como é que é o nome do Canadense? Tá se arrumando por quê, querida? Não quer que a gente fale do seu penteado? Acho que... A senhora tá com umas marcas aqui também? Tem esse pescoço enrugado? Olha assim, não gosto de ficar falando da aparência das pessoas. Mas eu acho que todo mundo pode tirar sarro de todo mundo. Menos esse pessoal, que fica cagando regra. Então, já que eles deram a liberdade, se deram a liberdade de falar da aparência das pessoas, eu acho que a gente tá liberado pra falar da aparência deles também. Vamos lá, moça. Fala aí. Será que é uma combinação da direita ter esse cabelo? Sem dizer que o Guga é de direita. O Guga não. Ah, o Guga não. O Guga não. O Guga não é de direita, gente. O Guga, ele é excêntrico. Os de direita são ridículos com aquele cabelo. Mas o Guga, o Guga só é excêntrico. E o nosso descabelado aqui, que é pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver com isso. Eu vi que a Sandra quer falar. Já foi aí também, Arelzito? Deixa eu falar aí na Sandra. Hora disso. Não, eu ia... Primeiro de tudo, deixa o Guga... Não vamos comparar, pelo amor de Deus. O Guga tem só um cabelo charmosamente desarrumado. De matador. Não, eu ia acrescentar... Quando é assim, quando é o cabelo de esquerda, mesmo sendo ridículo, ele é maravilhoso. Mas um cabelo de direita. Ai, olha esses cabelos. Olha que homens ridículos. Dor do Guga. De nadador. De nada. Olha, eu me solidarizo, Lili, porque eu nadei seis anos da minha infância no Flamengo, que não é piscina coberta. Então eu passei minha infância de cabelo... Moça, o seu cabelo nem mexe de tanto laqueio. Parece a porra de um capacete. É um Playmobil? É um Playmobil isso daí? Se ela mexer a cabeça, o cabelo fica parado. De tão duro que tá a porra do cabelo. Essa era muito dura. Ela balança a cabeça e o cabelo não mexe. É um Playmobil. E o meu cabelo ficava muito verde. Então eu sou muito solidária. É, tem uma cor meio estranha mesmo isso aí, viu? O que fica com o cabelo desarrubado por causa da natação. Ah, não mexe. Mas eu ia acrescentar o Boris Johnson, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, que também tem o cabelo, digamos, pra lá de desalinhado. E também uma pegada meio antiga. Eu acho que é o negócio de fazer a América incrível, grande. Meio antiga, tá com o cabelo da Cassandra, o Playmobil. De novo, é uma coisa meio retrô, né, Marcela? Cabelo da Cassandra do Sai de Baixo, falando o cabelo dos outros que é retrô. Cabelo aí. Ah, e aqui eu trouxe algumas pessoas, né? Porque a aparência realmente das pessoas de direita são esquisitas, né? Quando as pessoas se tornam esquerdistas militantes, elas ficam com essas aparências aqui. Realmente o pessoal da direita tem uma aparência muito feia. A de esquerda, não. Isso aqui, isso aqui é bonito. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui, que nós temos isso aqui. Olha aqui, isso aqui é uma galere. A galere identitária de esquerda. Esse rapaz aqui, ele acha que ele é uma cabra. Olha lá, ó. Nosso membro cabra, Thomas, percorreu as ruas e não localizou nenhum pote com água acessível nas entradas dos comércios e casas. Lembre-se de nos aceitar. Somos bíblicos. Olha lá, isso aqui é a galera da esquerda. A galera da esquerda é uma galera normal. Agora essa galera aí, com esse cabelo estranho de direito, é esquisito. Olha aqui o homem cabra. Olha o homem cabra, ó. Um desenhador gráfico londinense de 34 anos que quiso convertir-se em cabra por um tempo. Sem trabalho e vivendo em casa de seus padres. Sem trabalho e vivendo na casa dos seus pais, sendo sustentado pelos pais. É como aquele típico socialista, né? Que é tudo sustentado pelo pai, né? Aí ele não tinha muito o que fazer. Uma vida que é o acordo, como durmo. Falei, sabe uma coisa? Mas hoje eu me acho uma cabra. Vou sair na rua, andando igual a cabra, ver se eu arrumo uma comida e uma água de graça. Queria superar o seu cansancio das complexidades de ser um ser humano. Ele achou que ser humano era ser muito complexo. Aí andar desse jeito aí, isso não é complexo. E pensou que em quatro patas poderia encontrar respostas. Por isso se hizo construir essas próteses. Ele podia encontrar um bode, né? Ele assim, com esse negócio pra cima, assim, viu? Bode, creu. Olha lá, olha isso aí. Isso é uma pessoa normal esquerdista. Olha essa aqui. Essa aqui vive como uma porca. Ela acha que ela é uma porca. Ela se identifica como uma porca. É isso aqui que é legal. Não, isso aqui da esquerda é maravilhoso. É esquerdista, é tudo normal, ó. Olha lá, ela tá preparando o chiqueirinho dela, ó. Ó, vamos lá. Olha lá, coisa linda, coisa bela, ó. Olha lá, ó. A vida do esquerdista é maravilhosa. Olha que maravilha, olha lá. É esquisito, são os cabelos de pessoas de direita. Isso aqui é extremamente normal. Isso aqui, para pessoas de esquerdas, é normal. Olha lá. Ô, coisa maravilhosa, olha. Olha lá. É, o cabelo dos outros é estranho. Isso aqui não. Isso aqui é normal. Isso aqui nós temos que aceitar. Olha isso. Deve ser um orgulho pros pais, né? Olha, minha filha. Ah, ela se encontrou. Ela se identifica como uma porca. Isso deve ser realmente maravilhoso. Olha isso aqui. Isso aqui já foi no Brasil, viu? Olha isso aqui. A mulher levou, levou o seu, sei lá o que é aquilo, o seu cachorro humano pra passear no shopping. Olha isso aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, ó. Olha lá, ó. Ó, imagino uma mãe tendo que explicar pro seu filho esta merda. Mamãe, que porra é aquilo? Fosse, filha, isso aí, isso aí era pra ficar em quatro paredes. Mas como o mundo está totalmente bizarro, agora eles estão nas ruas. É isso que tá acontecendo. Que essas porra aí sempre existiu? Sempre existiu. Mas agora temos as redes sociais e todo mundo vê esta merda. Mas agora você está vendo isso no shopping. É, é. Você vai ter que explicar pro seu filho essa merda aí no shopping. Olha lá que coisa maravilhosa pra explicar pro seu filho, ó. Olha que legal isso aqui. É o pessoal de esquerda, né? O segurança foi lá. Aí faz vídeo dizendo, ó, que absurdo! O segurança barrou eu com o meu cachorro humano. Olha lá, olha. Tá levando o cachorro pra cagar lá fora. Pode fazer um cocôzão lá fora, ó. Um troção. Olha lá. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Esse pessoal é doente, gente. Gente, no meu tempo, isso aqui, isso aqui era só considerado loucura. Uma pessoa demente. Era só isso. Agora não. Não, isso é normal. Demente é quem acha o óbvio, o normal. Isso aqui é o normal de hoje. Eu não me conformo, mano. Olha isso aqui. Olha, esses são fóbicos. Pessoas fóbicos rindo. Olha, tem que prender essas pessoas fóbicos aí, ó. Levou o cachorro pra cagar. Vai dar a tigela pra ele beber água. Olha lá. Olha, que coisa linda. Olha lá, que maravilhoso, hein? Olha lá, dando água pro cachorrinho. Olha. Olha que mãe boa, né? Mãe de pet. Olha lá. É, o mundo realmente, gente. Pode vir uma porra do cometa. O cometa não vem. O cometa gera pataquinha. Esse cometa tá atrasado pra cacete, velho. Olha lá. Olha. Que coisa linda, coisa bela. Vai explicar isso pro teu filho. Vai explicar. Olha lá. Teu filho passa. Que porra é aquilo, mãe? E agora, vamos a moça que quer mandar um recado pra você, tá? Eu tô aqui ajudando a espalhar o recado dela. Já que o recado é pra você, de repente não chegou pra você através dela. Eu não sei quem é essa moça, tá? Ela é super famosa, não sei aonde. Na Arminha, lá no Mundo dos Esquerdistas. Diz ela, né? Eu não sei quem é. Mas vamos ver aqui o recadinho da moça, tá? O recado tá aqui. Ei, Bolsominio, esse vídeo é pra você. Diretamente aqui, ó. Da cobertura no Leme, no Rio de Janeiro. Ó, pagou de que é rica, hein? Pagou de que é rica. Eu vou te dizer o seguinte. Como dizia Caetano, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente ontem. Depois eu conto. Ó, dizer que ela é foda porque ela conheceu o Caetano. Como você é burro. Bolsominio, como você é burro, cara. Que loucura. Tudo que você só não é burrice. Veja bem. Acabei de mostrar esquerdistas super inteligentes andando de quatro por aí. Acabei de ver um vídeo agora. O pessoal viu um vídeo aqui também. Bolsominio tentando convencer uma galera a boicotar. A Ortobol, que vende colchões. Então, é o bis. Já não podem comer bis, né? Felipe Neto. Não podem mais consumir piracanjuba e nem ninho, viu, galera? Porque é Ivete Sangalo. Agora não pode mais dormir no colchão do Ortobol. É porque tá Taverneck. Sabe o que vai sobrar pra vocês, Bolsominio? Água e capim. Deixa eu te explicar uma coisa. Todo mundo que é relevante... Sabe por que não sobra só água e capim? Porque a maioria do pessoal de direita é o pessoal do agro. Tem muito mais que água e capim lá. Uma marca. Todo mundo que tem relevância nacional, que tem público, que tem... Não, 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 não. Não é por relevância nacional, não. É simplesmente por serem lacradores. Tem muita gente de direita que tem mais relevância do que um monte de gente de esquerda. Só que as marcas só patrocinam lacradores. Quem sabe um dia, se essas marcas resolverem patrocinar os dois lados... Por que não patrocina os dois lados? Né? Aí todo mundo consome tudo. Mas como eles vão pra um lado só, aí um lado já não quer consumir essas marcas. Talento, votou no Lula. Ah, todo mundo que tem talento, votou no Lula. Tu entra no Instagram, só encontra gente de talento. Uou, meu Deus do céu. É, vão pegar aqui doutora Deulaine. Uma mulher super talentosa, super talentosa. O MC não sei das quantas. É, luva de pedreiro. Eu sou pessoa talentosa. Não quer dizer que é conhecido, que faz sucesso, que é talentoso. Porque hoje não precisa ter talento pra ser conhecido e famoso. Que é o que acontece no mundo da esquerda, né? Mas manda aí. Gente, desculpa, eu não consigo parar, ouvir e ficar quieta. Diz pra mim, que marca que vai querer se associar a uma Regina Duarte neste momento? Regina Duarte. A Regina Duarte é uma pessoa que não é talentosa. É verdade. Ela está certa. A Regina Duarte não é ninguém. Não tem história nenhuma. Famosa é essa moça que eu não sei quem é. Por exemplo. Ou a sub, 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 celebridades decadentes, que são as únicas pessoas que apoiaram o mito. Mara, a sub, 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 celebridades decadentes foram as que apoiaram o Larápio. É o que mais tem a subcelebridade decadente, que ganha dinheiro porque lacra. Então, ô gadaiada, ou vocês param de consumir geral, digo, do shampoo, água mineral, ou você vai ter que comprar coisa de lulista, porque nós estamos em todos os lugares e somos os melhores. Eles estão em todos os lugares, menos quando tem o grande mestre dele passando. Lá não tem ninguém, né? Só tem gente falando que ele é Larápio. Quando ele faz uma live, eles também não estão lá. Na verdade, eu não sei onde vocês estão. Eu faço aqui um desafio. Já que vocês estão em todos os lugares, principalmente, né? Tem que consumir coisa de lulista. Então, deve ser porque bastante lojista, empresário é lulista. Então, faz o seguinte. Ó o desafio aqui, ó. Você, empresário, comerciante que apoia o Molusco, coloca uma bandeirinha do PT na sua porta aí. Coloca aquela toalha com a foto do Lula. Pô, já que tá cheio de lulista por aí, coloca na frente do seu comércio. E vamos ver se vai muita gente aí comprar os seus produtos ou tem gente que não vai mais entrar na sua loja. Já que vocês são tantos e estão em todos os lugares, desafio. Coloca a bandeira do PT e coloca aquela toalha lá com a foto do Lula. Vamos ver se seu comércio vai continuar bombando. Ele deveria bombar mais, né? Porque como vocês estão por aí, vocês são muitos. O pessoal ia olhar. Olha, aquele comércio apoiou o papai. Vamos lá. Vamos consumir ali. Eu duvido, eu quero ver. Mas comenta aí o que você achou desse recado. O que você acha desse desafio? Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo pra esse recado da moça chegar em todo mundo, hein? Compartilha mesmo. E agora eu vou deixar aqui um discurso que o Milley deu em uma entrevista que é sensacional. Lembrando que é político. Político você tem que acreditar não acreditando e duvidando. Mas o discurso é bonito. Se liga aí. Não esquece de verificar a inscrição no canal, o sininho e de compartilhar o vídeo. Por enquanto é isso. Fica aí com o discurso. Fui. Não somos mais do que nossos constituintes. Em termos financeiros, o ativo derivado nunca vale mais do que o ativo subjacente. O derivado existe porque o subjacente existe. Nós, digamos, existimos como representantes do povo porque o povo existe. E é uma loucura. É um delírio se arrogar que um representante do povo é mais do que o próprio povo. É um delírio. É o delírio em que vive a casta política. Portanto, no nosso governo, os políticos terão de viver a mesma vida que o cidadão comum vive. Eles vão ter que internalizar o resultado. E se coisas ruins forem enviadas, não só os bons argentinos sofrerão, como os políticos sofrerão ainda mais. Eles terão que viver como vivem os bons argentinos. Seus privilégios acabaram. A diversão acabou. E só um estranho pode fazer isso. Um cara que vem de fora pode fazer isso. E não qualquer tipo de outsider. Porque a história está cheia de outsiders que entram em estruturas persistentes. Somos outsiders as outsiders. Porque somos outsiders sem uma estrutura precedente. Que construímos pra isso. Pra quê? Pra chutar a bunda deles. Acabou a brincadeira. Acabou os privilégios da política. Acabou. Uma argentina diferente é impossível com as mesmas pessoas de sempre. Chega de brincadeira. A brincadeira deles acabou. E por isso querem me exterminar. É por isso que me mandam para os 200 fracassos. Sim. É por isso que me encaminham para os pseudo-intelectuais. Por isso me mandaram de los curavileros. É por isso que me mandam, digamos, pra atacar através da mídia. É por isso que os empresários prevencionistas me atacam. Por que a piada acabou? Por que o ataque está se intensificando? Porque acreditaram que isso não ia acontecer. E encontraram um terço da população gritando liberdade. Eles gritam liberdade. Eles descobriram que não querem ser cordeiros. Eles descobriram que se sentem melhor sendo leões. Porque, como disse no meu primeiro discurso, não vim aqui para conduzir cordeiros. Vim acordar os leões e eles estão acordando, estão acordando e vão comer os políticos cruz. Eles vão comer cruz os empresários pré-vendidos. Vão comer os sindicalistas que entregam o povo cru. Eles vão comer crua a mídia que serviu para todos esses jatos, para manter esse trabalho. E vão tirar as econocantas, os sequestros e todo esse lixo. Sim, defendem a religião do Estado porque trabalham a partir daí. Isso se a Argentina estiver acordando. Há luz, sim. Há luz porque as pessoas estão acordando. Ele descobriu que a escravidão não é um negócio. E que existe uma vida melhor do que a vida em liberdade. É por isso que você está vendo o que está vendo. Isso carrega a mesma dinâmica de uma função exponencial. E em algum momento roubou uma virada e agora eles não conseguem parar lá. Tchau. KONIEC TAN